Galera, depois de tanto filmar caro aqui pra vocês, hoje nós estamos no Habitat Natural agora, agora veio as bravas, olha aqui ó, S1000, só as naves, CBR, CBR, nossa véi, agora sim tá top demais, não, tem de tudo aqui, tem de tudo, olha isso, e as MT é claro né, ficaram tudo uma do lado da outra, 07, duas, inclusive essa branca tá muito top, com várias modificações, essa aqui é 2016, e essa daqui já é 2019 do teu pai né? Mas não é modelo, é modelo 20? Não, é 1819, inclusive eu fiz um vídeo dessa moto aqui né, e vai sair logo depois no canal, depois desse vídeo aqui, e daqui a minha 03, a Brava, aqui já tem mais moto, ali já tem uma Z, só as naves, nossa, olha o quartinho lá, e é isso aí, tá top? Vai lá, abafou o som, agora sim, o evento tá top Opa, que aí tá brava E mais moto chegando aí né, já estavam lá, inclusive eu filmei antes Viu? Vamos acelerar ela tudo junto depois, será? É, ó, aí vai ser top, aí vai ser top Show demais Eu acho que é só abafar tudo, vai ser a S1000 Oh, mas a S1000 tá gritando demais cara Coisa linda né Ó, TV Que marca aqui ó, escape Bacana Ah tá aqui ó, aqui tá uma beirando bastante, essa aqui ó Essa é a tal da beirando P Essa tá beirando mais Cara, muito show Acho que tá original isso aqui né Não, sei não Mas pouca modificação, sei lá Parece que tá mais originalzinho, mais de boa né Corre chance Corre chance Deu uma pai Ei, olha aí, só as máquinas aqui Quase, parada Coruim e Silva, Motocard e uma todas Pois é A minha, ela tá na situação crítica cara Verdade, coloquei na grama, ela tá meio assim Ela tá pensando, vai ou não vai Vai ou não vai É Acho que não cai não Acho que não Mas se eu quiser que eu venha, eu vou te pagar por dia por mês Massa né Não, ainda não Vou fazer um pequeno corte e daqui a pouquinho eu volto aí com vocês Acho que eles vão cortar de giro aí daqui a pouco Vai ser massa pro caralho Então, eu já volto aí Atualizando o evento, cara Tá muito show Tem muito mais veículos agora Olha só Vamos filmar meio no geral aqui de novo Cara, tá bacana demais Inclusive, tem um cara muito parceria aí Ele veio com essa Strad aqui Ele tá vendendo ela Olha o cartão Ah, esse aí É esse aqui Ele tá querendo vender Ah, esse aí É esse aí É esse aqui É música, é música É muito louca Então, o evento tá cheio aí Agora veio mais uma galera Tem Mercedes Modelo mais antigo Tem de tudo aí Esse cara mais antigo também Top E é isso aí Tá top demais o evento, cara Nós chegamos aí Nove horas da manhã Não tava assim tão Tão cheio Mas agora, cara Tá bombando o evento Tá top Aos poucos aí o pessoal tá chegando E tá ficando cada vez mais bacana Mais motos Mais veículos Então, muito show mesmo Galera, vou dar um rolezinho aqui no evento agora Pra filmar um pouquinho pra vocês Vou dar um giro aqui Ai, eu quase caí Olha os camarão aí Top do evento As motos bem unidas aí Esse carão antigo, top BM Jeep Cara, só nave massa Olha a brasileira aí, top Peijoseira tudo ali Sei lá o que que tem no motor aqui ali Mas é louco Só as napas E tá o escrito ali Quer dar uma volta? É Vamos Quer mesmo? Vamos Vai lá então Pode ser? Quer usar o boneco ali? Use, vai Aproveite 300 321 Deixa ali Sei lá É que é o certificado, não sei Senta em cima mesmo Senta em cima mesmo, não dá nada Meu Deus, que perigo Você vai te derrubar, cara Não derrubar? Aí, boa É alto, né? É mais alto que a 07 Vou te dar uma volta aí dentro Levando escrito, dá uma volta aí, é bom O que que achou é massa anda nela? É massa Mas o assento dela é mais duro que o da 07, né? O assento? O assento? O assento, é O assento, é Não, o assento é Não, o da 07 é um lugar muito confortável até Será? É por causa que não tem os puxadores pra se segurar, né? Talvez Tá bonitinho o ronco dela assim até, né? Não, tá bem alto Ó Tá mais ou menos? É tipo quando dá a corta, ela fica bem afinadinha, né? É louco, né? Ela afina bastante o ronco, né? É Ficou massa? Quando você foi ela da ar-condicionar, ela não ligava, engatada Hã? Eu lembro quando foi saído, no dia do vídeo, que foi ali Ela não ligava, né? E eu pedindo ajuda lá Cara, como que liga essa moto? Mas é isso aí, ó Filmei o evento um pouquinho, dando uma volta aí Cara, tá top demais esse evento, meu Muito show Então, tá bom? É isso aí, ó Isso aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho